Salve rapaziada, hoje eu vim apresentar pra vocês um jogo que é fora da minha bolha, mas de tão bom que ele é, ele chamou a minha atenção Ele é considerado por muitos como o Resident Evil chinês, The Killer Antidome, né, ou Antídoto Mortal E você confere agora, né, sem mais delongas, tá Só abaixar um pouquinho do som aqui pra ficar desembocado na missão, boa Agora aqui, agora nós vamos desembocar, hein, agora, colecionador, qual que é a ideia, onde que eu baixo esse jogo? Ele tem na Steam, tá, disponível, tá, dá pra você jogar ele tanto no teclado como no controle Eu tô usando aqui um controle de Xbox One, tá, eu vou deixar aqui o mouse aqui em cima, tal E assim, cara, esse jogo aqui, ele é muito bem feito, tá, ele tá em fase beta, tá, dá pra você baixar ele gratuitamente pra você testar Os comandos aqui, pode ver que ele tá um pouquinho rápido, mas a gente conserta isso aqui, né, a gente vem em D-pad aqui, tá E você pode só reduzir um pouquinho aqui, só pra ficar legal aqui no rolê Aí ele já deu um equilíbrio, tá vendo, ó, já tá mais... Essa daqui é a personagem principal, né, eu queria mostrar alguns detalhes do jogo, né, porque eu cheguei a jogar um pouquinho antes de gravar pra vocês Mas assim, cara, lá fora a gente não encontra muita coisa, mas aqui dentro a gente consegue ter uma visão um pouco da proposta que o jogo ele pode entregar pra gente, tá E assim, visualmente ele tá muito bonito, isso aqui é um RPG, RPG não, ele é um jogo, um Survivor, né, lembra muito, os criadores, né, falaram que se inspiraram em Resident Evil, né Então a gente vem aqui, deixa eu ver se eu peguei, deixa eu ver... não, não peguei Então vamos aqui, pega aqui, deixa eu ver, vamos lá, boa Agora pegamos, aperta o Select pra voltar E a gente tem que tá com... eu não sei da onde que ela tirou essa... Da onde que ela tirou essa lanta... eu não sei onde... Da onde ela tirou, ela tirou da mão, mas onde ela guardou é Deus, enfim E aí a gente vê aqui o espelho, tá, vamos ver aqui a qualidade do espelho Bom, a qualidade não tá uma das melhores, mas assim, tá refletindo, né O importante é que o negócio tá acontecendo O jogo ele é muito bonito visualmente, tá, e assim, ele tem uma pegada de zumbis Então a gente vai encontrar coisa aqui, né, eu vou selecionar o Level Ace aqui normal Só pra gente aprender mesmo, conhecer o jogo, né, é uma iguaria, né A gente vai apertar aqui o Start, deixa eu ver... deixa eu ver se vai... Aqui não tá indo, deixa eu ver se vai com o mouse Com o mouse foi, não sei o porquê, mas foi Acho que tem um tempinho de carregar ali Mas assim, é um jogo assim que ele... meio que ele foge da minha bolha Mas eu tava vendo assim, eu falei, caramba, o negócio é bonito, mano É diferente o jogo, ele vai ficando bom a cada momento, né E tipo, ele tem essa pegada Eu queria muito ver esse jogo no Zinix, né Será que a Tectoy consegue trazer esse jogo pra nós no Zinix? O que será que aconteceu aqui com o meu... com o meu... Com o meu controle, vamos ver, vamos ver Controle, me obedeça Deixa eu tirar aqui e colocar novamente Acho que ele vai desembocar o rolê Vamos ver, vamos ver, um, dois, três e... Boa, foi, ah, da hora Aqui, ó, deixa eu colocar aqui a luzinha Reparem nos detalhes, na textura O meu PC não é um dos melhores não, mas tá rodando bem Diga-se de passagem, né, podemos ver assim E eu fiquei assim, o próprio produtor, ele disse que esse jogo não vai sair com legendas em português Só em chinês e inglês Olha o celular da mina, mano Caramba Ela tá com um iPhone Xadalu, pai Pode pôr Xadalu no comentário aí, véi Ela tá registrando ali Dá pra gente cortar a cutscene, mas eu queria apresentar mesmo mais pra vocês verem Porque o nível de detalhe do jogo é muito bom, mano Só que assim, esse jogo ainda passa por um polimento Por ele ser um projeto independente O estúdio ainda precisa ganhar um recurso a mais Pode ver que deram um gritão ali, ó Vamos dar uma olhada no PC Olha o nível de qualidade desse PC E aí dá pra você selecionar os dias, né 6 de abril de 2033 Você vê que tá um pouco à frente do nosso tempo, né E tá tudo em inglês aqui Então a gente não vai perder muito tempo Aperta o Select, ela sai Tá Seria interessantíssimo se a Tectoy agora Como publish Ela trazer esse jogo pro Brasil, né, mano O que vocês acham? Nossa, imagina esse jogo se a Tectoy dar uma polida nele Né, e Colocar legendas e dublagem É um jogo que tem potencial Tá, gente Não é um jogo qualquer, não É um jogo que tem potencial Pode trazer um resultado gigantesco, né Principalmente pra galera do Brasil aqui Que curte muito essa vibe assim De Resident Evil e tal Aqui não dá pra ir Deixa eu ver Vamos apertar aqui Ela tá falando tudo em chinês, mano Olha só Tem uns noia no chão aqui Deixa eu ver Uma gravação de Alguém que foi de arrasta pra cima Tem um outro corpo aqui no chão Vamos dar uma olhada Vamos ver O que que tem aqui, ó Tem uma porta aqui Vamos abrir a porta A porta ela não abre Aqui nós tem os índices Aqui nós tem as roupas Vai dar pra tirar? Aconteceu nada Eita, cuzão Tira a calça Tira tudo Eita peste, mano A mina tá descalça Agora tá de bota Vai ficar mais alta É, eu tô prestando atenção na bota É, caramba Tá descalça mesmo Já tá fodida mesmo, né Vamos ver aqui Como é que é o Deixa eu ver Caramba A mina trocou de roupa Sem necessidade No meio da tela, mano A gente tem mais um noia Caído no chão Boa Pegamos um machado O jogo vai ficando interessante, ó Deixa eu ver qual que é a ideia Machado Boa Aqui da machadada Aqui da Shoryuki Aqui ela pula Caralho Pula de verdade Ó o Noé se mexendo Caramba, pai, ó Eita Porra, mano Ela pisa em cima também Nossa, bate e espirra sangue no chão também Mas da hora mesmo é quando ela pegar as armas E tem uns outros modos também O jogo não é só isso não, mano Olha essa textura da parede aqui descascando Eita, porra Eita Você viu o Noé ali em cima? Tinha um zumbi andando no teto, véio Olha lá, levantou Você pode ver que a... 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 Mas assim Não Não Putzã Tá peste, mano Lembrei do meu... Do Ioro e meu homem Cadê o outro? Tem um outro aqui no chão Deixa eu levantar não, filho Deixa eu levantar não Vai levantar não Deixa eu ver Passou um Noé correndo ali pra cima, né, mano? Pra cá não dá pra ir Né, fazer o que? Então o jeito é voltar Tem uma porta ali Ela corre também Analógico pra baixo, tá, gente? Apertou aqui Nossa, gente Dá um liga nessa parede aqui, mano Eu viajei nessa parede aqui, mano Ó A parede também tá muito legal Colecionador Dá pra abrir esse campo de visão? Dá pra abrir um pouquinho mais Esse campo de visão aqui, ó Quer ver? A gente vai apertar Start Vai em Opções E aí Eu acho que é Não é câmera Áudio Volume Sensibilidade Key Gamepad Eu sei que tem uma opção aqui Que dá pra você Habilitar um campo maior de visão Aqui, ó A distância da câmera Tá 46, ó Deixar 0 E dá pra abrir um pouquinho mais 46 por 22 Aqui tá 22 Aqui é mais pra descer a câmera aqui, ó Deixar aqui pra ver como é que fica Aqui dá pra gente ter uma visão um pouquinho maior do jogo, né? Vamos dar uma olhada Vamos desembocando a missão Eu queria saber qual a sua opinião Você tá curtindo esse tipo de jogo? Você quer que a gente traga mais jogo desse estilo aqui pro canal? Ô caramba Caramba Não, filha Oxi Por que que ela tá tacando a arma? Deixa eu ver aqui Vambora Vamos mirar aqui Boa Dá pra mirar aqui, ó Não, filho Não é pra As ideias, mano Agora ela não segura o machado Bom, vamos andando aqui Qual que agacha aqui? Tinha que ter um botão pra agachar Esse aqui Esse aqui tá trocando de lado Deixa eu só configurar aqui Que eu senti que não ficou muito bom Essa Essa distância da câmera Tá 22 por 46 Vamos voltar Ao que era Porque acho que aí Fica mais interessante pra mim Pelo menos essa parte aí Já dá pra desembocar Olha, do nada Agora ela Aqui não abre Aqui também não abre Olha, agora ela Agora ela não taca o negócio Acho que tem mais nóia ali, hein Tá, peste, mano O jogo é bom, pai O jogo é diferenciado no rolê, mano Uitsa Eita, peste, mano Nossa, sangue pra tudo quanto é lado, mano Tem sangue aqui, ó Pega aqui Boa Boa Matamos ali o nóia Aqui é um password Não sabemos o password, né Não temos nenhuma porta ali O negócio é bom, pai O jogo é bom O jogo tem proposta Tem alguma coisa aqui Pegamos aqui um Um driver de disquete Um hard Um HD de disquete Aqui, ó Um HD de disquete Boa Então, pra esse lado aqui Não tem mais nada Né Tem a senha Mas a gente não tem senha Vamos desembocar aqui Pra cá não vai também Vamos agachar O cabelo dela também Desemboca legal Né Um jogo que tem potencial Deixa eu ver o que tem pra cá Pra cá foi da onde eu vim Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Da hora que dá pra trocar a roupa dela, né Você viu Vamos ver aqui Vamos ver aqui Pra cá não temos nada O cenário é muito bem feito Muito bem construído Temos lâmpadas aqui Deve ter alguma coisa aqui Em algum canto aqui Pra achar Mas assim, você vê que a textura do jogo Tá muito legal, cara Imagina isso aqui no Xenix Bom, a gente veio dali de cima E voltamos ali E voltamos ali mais uma vez aqui Pra gente desembocar a missão Bom, eu queria mostrar pra vocês Um outro modo aqui No menu Esse aqui foi a primeira parte Né Tem uma outra parte Do Chancellor Mode A gente clica aqui, ó É Aqui a gente tem uma noção Eu tava treinando desse aqui Treina não, né Eu fiz um teste desse aqui E aí tipo Meio que eu não consegui passar Mas eu achei muito sensacional, mano O negócio assim É bonito o jogo Ele tem uma proposta diferente E agora tem uma mulher gritando aqui Que deixou eu agoniada Aqui nós vamos pegar todos os itens, tá Acho que aqui Eu consigo É Mostrar um pouco a mais Da visão do jogo Só apertar o botão A Do Xbox aqui Né Que ele pega todos os itens, tal Agora é o seguinte Você segura o analógico pra cima E você pode colocar aqui Nós vamos pegar o revólver Tá Opa Coloquei Boa Tamo com o revólver E aí é o seguinte, ó Tá vendo que aqui ela já tem uma mira, tal Já Já o negócio desemboca Ela tem dois também Um de cada lado Vamos ver aqui, ó Agora a mulher Deixa eu ver a mulher A mulher A mulher vai começar a gritar Olha lá Começou a mulher Ela ali, ó Olha, olha Carrega Metralhadora Atira Ah, mano É mó treta, mano Vamos começar Com a metralhadora Eu acho que com a metralhadora Vai dar bom, tá ligado Ou a escopeta Só pra vocês verem Ah, tem uns negócios aqui também Pra pegar, ó Munição Eu acho que É que esse modo é mó treta, mano A mina não morre, mano Tem até uma granada aqui, ó Agora a gente vem aqui, ó Deixa eu ver Segurando pra cima Segurando pra cima Vamos de metralhadora Primeira sala Não tem nada Se nós matar aquela mina Aparece uma outra ali Do outro lado Olha ela ali, ó Vai pra lá, miséria Vamos ver o que nós achamos Aqui Tocamos ali, ó Cadê a mina? Cadê o... Eu acho que a mina Tá meio bagaçada Ali, não tá, não? Não sei se vocês estão percebendo Vocês estão ouvindo uma outra chorando? Tem outra ali, ó Ah, mano É mó treta, borracha, mano O negócio desemboca Mas assim É legal, tá? E tem outros modos também, mano Só que eu vou te falar um negócio O jogo é tenso Ele te deixa numa... Numa sensação nervuda Nervuda, nervuda, nervuda Deixa eu colocar aqui, ó Deixa eu ver Rapaziada Se você curtiu Assistiu o vídeo Até o final Digita Xenix Porque vai que a Tectoy Traz esse jogo aqui Esse é uma proposta chinesa De um jogo Que tem uma pegada Estilo Resident Evil E se você quer que a gente Traga mais conteúdo Diferenciado desse no canal Já se inscreve Deixa seu like Porque isso ajuda demais E comenta Qual é a sua opinião Eu achei sensacional o jogo aí E ainda não tem a versão Completa dele na Steam Mas muito em breve E esse aí é um jogo Que eu pretendo trazer Em live pro canal Mas vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Uhul